Oi pessoal, tudo bem com você? Meu nome é LoloGamer e no vídeo eu estou aqui para mostrar uma novidade aqui no canal para vocês. Quem está acompanhando minha live aí esses dias sabe do que eu estou falando. Então, vamos lá! E aqui está nossa plaquinha de 100 mil seguidores. Olha só. Obrigada a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que me ajudaram nesse tempão. Vamos lá. Ai gente, é pesado. Aqui vem uma cartinha do YouTube. E aqui tem esse pelinho para a placa não estragar. E aqui está a nossa plaquinha. Calma aí. Olha só gente. Agora vamos ver. Olha gente. E a Luluzinha está aqui só vendo vocês. Ela mandou um beijo para vocês. Olha só que linda gente. Ela é de prata. E aqui tem meu nomezinho. Não sei se aí dá para ver. Mas aqui tem meu nomezinho. E tem os pelinho de menino. Olha só gente. Eu amo todos vocês. Muito obrigada por todos que assistiram até aqui. E também aqui tem... Aqui tem... Isso daqui, ó. Aqui tem a plaquinha de 10 milhões. A que eu recebi, né? Que eu recebi. E a plaquinha de 1 milhão. E espero que vocês me ajudem a bater 1 milhão, né? E aqui tem outro manucinho aqui para a plaquinha estragar, né? E depois eu vou traduzir isso daqui para vocês. Mas pessoal, esses dois vídeos estão aqui para vocês. Seja gostar de gostar desse seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não me dê nem uma inscrição. Tchau, 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 tchau. Tchau.